Música 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 Ah estou eu Ainda por cima tenho a minha manta a Scarpa Lavei o raio da manta tem que ser Caralho Conecter Foda-se agora o gajo a trolar WTF Conecter Conecter Kick em 2017 Foda-se É uma jabardice No meu tempo não era assim Ai Já tinha uma bomba Onde? Top mid agora A esquerda AW Desta informação Tão tarde Meu puto Que me mataste-me Quando me disseste Eu já estava no sítio Onde não podia até estar Só que tu não aprendes a falar sequer Deste-me a informação Tão tarde Que eu já estava no sítio Onde não podia estar Contra um gajo no top mid O que tu fazia a mínima ideia Onde é que este gajo estava Foda-se Falaste 1500 merdas depois de morreres Menos o sítio onde ele estava Porra E guess what Eu estou-me completamente a cagar para tudo o que tu estás a dizer Menos aquilo que eu preciso de saber Foda-se Foda-se Com a AWP na mão Isto começa logo Isto começa logo aqui É como quem diz Espero que ninguém me acerte Foda-se Foda-se A sério Com um AWP na mão Começa logo na base Porque não tens que avalar E a atacar não é só o que avalar O capacete também é bem importante Agora esta é demais Esta é demais É demais mano É demais mano Caralho mano Espera aí O que é que é isto? A lei da vida É seguir-se em frente Perante os obstáculos Cabe a ti saberes ou não E ignorá-los ou enfrentá-los Mas nunca te esqueças Se é sempre tu Ok Mas por partes Ok Miguel A lei da vida é seguir-se em frente Nem sempre Perante os obstáculos Cabe a ti saberes ou não E ignorá-los ou enfrentá-los Mas ignorá-los não é seguir em frente É tipo É fazeres assim um zig zag E depois Mas nunca te esqueças Ser sempre tu Mano Nunca te esqueças de meter assentos Estás a ver? Porque isto leva Leva assentos mano Isto é que é importante Ok? Não tenho que ser um o que não Porra Short à frente Donation a donation Taxa a taxa Ai a co caralho Saiba Ya Ei o Margarida Tu vê stream Wtf Ei o puto Eu estou a fazer isto às tantas da manhã Isto era para vocês verem esta merda no YouTube Wtf meu Fiquei com fome Ficaste com fome? What the fuck? Há bocado estava com os pés frios Quando uma mulher diz que nós temos os pés frios Eu penso que é porque Agora, ficou com fome por causa de uma Dona Alexandre Minha nossa, eu já falo contigo Não, 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 Jesus Para levantar a moral Tendência de playmaking Para fazer as pibes Pimba, Jesus Minha nossa Que é outro? Que é outro? Vou dar outro Tenho um no site É outro, é outro, é outro Precisava desta kill Foda-se Vem Oh Vem Vem Eu adoro Ah mano, eu abri, mas nunca devia ter aberto Porque ele estava a minha espera Ele é que foi Vem a rampa à frente, ou estou a ver Palace Seja estúpido, é o fengal Tens de fazer prefire Não é prefire para ali Não é prefire para ali Tens de fazer prefire para aqui primeiro Bota-se-meu a sério Acho que acho muito estúpido Tá com a ir Não Tá com a ir Pois é Tá difícil Tá difícil no A O bombe sai Tá muito complicado Porque ele está Ele está a jogar muito à frente Ele joga na smoke E depois faz o truque Na smoke a desaparecer Ah Como é Está difícil Ah Eu queria jogar o counter strike Porque é que não me aneram vir É dos caralho Ficaste na casa e não precisas de sair da casa Tens um problema de economia grave Tens de trazer KF Não sei se te esqueceste Podes-te ter esquecido Não me digas que vais morrer com a bomba Ai não acredito Vais perder a WP com a bomba Não tens KF Minuto de silêncio Traz-me dois Benorons E tipo Sei lá puto Um compensã Traz-me três Renis Simplicidade Sempre Ok Vocês quando estão em One on One Nunca complicar o One on One O One on One é Quem ganha é o gajo que mandar um tiro na testa Acabou Portanto o vosso objetivo é mandar um tiro na testa A partir do momento em que vocês sabem Que o gajo está ali É Um, dois, três Macaquinho do chinês Agora senta-te Pá E é jogar a cara podre para a cabeça Sem receios E sem E sem Sem vocês se encolherem Ok Não tenham medo Porque isto é Dás um tiro na testa Acabou logo Ai um clutch Epa Um One on One Ai com caralho Tiro na testa Resolve o problema logo Ok Não é preciso estarem com merdas Nem a fazer filmes Eu adoro táticas no CSGO Adoro spam e utility Executes e rotações E mid game calls One on One é tiro na testa Ok E acabou Não há discussão Pronto Senta-te Agora senta-te e chora Ai Mostrou-se Mostrou-se GG Ok Pronto Joguem assim Não se ponham com merdas Em one on one Segura o vosso ângulo E o que aparecerá à frente Da vossa mira Rascai chão Acabou Exemplo nesse aspecto Agora tem alguns problemas É um jogador altamente temperamental Não é ser tóxico Percebes mano Mas é muito miúdo Correto mano É um gajo que Manda cá para fora O feeling Percebes E às vezes não é bom Tipo quando tu morres Estás a jogar Estás a jogar Só o morrer Você diz assim Foda-se Não sei o quê Caralho pá Não lhe dei Pá Eu quando estou aqui A streamar convosco Eu não carrego nisto Eu não carrego no botão Do TeamSpeak Para dizer isto Isto não se diz Porque isto Isto contagia o ambiente Da equipa Em que toda a gente Vai falhar o tiro Percebem Tipo não Vocês têm que ser Muito resguardados Vocês não podem Poluir o ambiente Da equipa Nem mandar Vibrações negativas Percebem Falhar o tiro é normal Mas o outro gajo Também vai falhar Para o meu milímetro Para o teu time Meio de matar Com calma Percebem E estes putos Este o simple E não sei o quê São gajos que não conseguem Segurar isso Vem o jogo deles E vem pouco mais do que isso Espera Espera O que é que tu lhe estás a dizer? Estás a meter a gaja no sítio dela logo, logo ali. Não há friendzone nenhum, correto? Não é para coisa? Ela se vê para o banho contigo, vai levar a gaja no sítio dela. E ela percebe-se imediatamente, espera aí, que se eu for apanhar aqui qualquer merda, uma moeda que eu deixei no chão é que esta merda vai-me doer, que o gajo vai-me arrebentar toda. E vai, tens que a meter no sítio e depois, a partir dessa conversa, tu é que dominas. Depois, a partir daí, ela comporta-se como quiser. Porquê? Estou? Não bateste com o carro, pois não? Não. Contra o semi-by, ruchas aqui sozinho, dropas a bomba e entras aqui de bomba na mão e o caralho, a qualquer altura pode aparecer aqui um CTE, ou dois. Mas eles disseram que estavam todos B, não são todos, são muitos. A call do todos B não existe em CS. Se alguém te diz no TeamSpeak, todos B, isso é porque estão muitos, ninguém tem todos os CTs à frente e os está a contar. Ora bem, está a haver aqui muito CT, deixa-me lá B com calma, um, dois, três, quatro, cinco, isto não existe, ok? O todos B não existe, existem muitos B. Estão a metade, estão dois B dentro de um, dois B dentro de um. Estão todo branco. Temos de sair, pá. Está outro, outro, aí na caixa à direita. Ele está aí à direita, na caixa. Parece ser uma sala de aula de... de... de faculdade, não é? Parece ser uma sala de aula de faculdade. Típica sala de aula de faculdade. Agora isto que está aqui atrás é simplesmente esquisito. Até as portas e tudo, porta tipo com barra de segurança e bem no reflexo, não é? É, deve ser na faculdade. Lá estão eles a tirar fotos na faculdade. Depois é só gajas no curso, olha para isto. Se é aqui é um... É um One Way, porque se não sabe é meter a One Way e ir para ali sozinho. Com um One Way é 1500 vezes mais forte do que sem a One Way, não é? Deixa-lá ver. Como é que ele mete? Encosta e mete ali no cantinho sentado, não é? Encosta aqui ao cantinho e mete... Ah! Agora olha pessoal. Depois no YouTube metam um pause e vejam como é que é. Saltou. Caiu agora. Até que pariu esta merda. Foda-se. Vou desligar o... Podes brincar com o scopo. Chegas aqui mete-se o scopo uma vez e não o podes tirar. Foda-se mano. Pareces uma velhota de 70 anos a reagir mano. Não sei se estavas a coçar o cu ou qualquer merda mano. Foda-se. É que o gajo entrou em NN praticamente mano. Ai que bom. Agora já está bom. Ok? E pergunta mas olha como é que foi a tua virgindade não sei o quê. Pois foi chato para ela. Porque não interessa se tinha uso ou não doía igual. Agora. Pois isto está melhor. Pois. Isto agora já está melhor. Já não estou com breaks. Anda! Vai ser bonito. Não sei se não. Não sei se não. Não sei se não. Não sei se não. Pai em cima do comboio. Será que eu penso para mim? Todo mundo ouviu. Acho que todo mundo ouviu. Entra a forma de desligar. Forçamos as duas últimas siga. Acuamente tem que ser embora. 3 3 Vamos jogar com o pé É, é, é Calma Ele puxa a porta? Não É daí, eu ainda Eu tenho 50 já Oi Oi Já não está a lagar agora O que? O que? O que? Ai Que puta que eu tinha a mira em cima dele Que puta de arma é esta? Conadasse Caralho Inhuman reactions O caralho, aquele gajo devia ter levado Pelo menos uma puta de uma bala Fuck What the fuck, meu Conadasse, lembro-me bem desse vídeo do Criobao Inesquecível, aliás, nunca me hei de esquecer Mãos invertidas Ai caralho, pois com a P90 A Mãos invertida ao pé Matei um Mataste um What? E fez três assist What the fuck, consegui três assistes e uma kill De rato e mortido É tipo eu a jogar normal Não foi mau Eu Para mim uma ronda com três assistes e uma kill Para mim é um luxo Mas a P90 tipo é bató também Ok, nem mais um Muito bom dia Aqui dos Açores São Miguel Ok, Sr. Reis A espécie de tudo bem É hiperscosa Siga-se trinta Estes dois Perdi o meu sub Há uns meses atroz Não é problema Não temos saudosos sub Aqui entre suriões Eu já estive nos Açores muitas vezes Tenho um grande amigo Tenho um grande amigo mesmo nos Açores Na ilha do Peico Que é como se fosse meu irmão Que estes dois sejam úteis para todos os teus objetivos E abraçamos Um grande abraço para ti E um grande abraço para toda a gente dos Açores Já sabias que eu ia trabalhar puto Um grande abraço puto Diz o Oxi Meninas, quem quiser boost que dê ad Um nude por rank Foda-se puto Engatar gajas no CS Oxi É tipo Porquê que tu não cortas os colhões? Percebes? É que não te vão fazer falta Percebes? A partir do momento em que tu usas o CS Ou a Steam Ou a Twitch para engatar gajas puto É porque a tua vida social Tipo Acabou Percebes? Pá não sei o que é que te aconteceu Estás a ver? Não sei se tens um atraso Não sei se caíste dentro de um balde Com 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 merdas tóxicas Tipo o Joker do Batman Estás a ver? Mas mesmo o Joker fodia Percebes? Mesmo o Joker mandava umas peinadas mano Pronto ó pá Oxi é sério Obrigado que vou rir sábado 3 meses E começa a pensar como deve ser Diz o Nas Gostava que reagisse ao meu vídeo de funny moments de CS Olha outro Foda-se mas puta Está na moda esta merda Este vídeo pode Poderia estar melhor Mas é um protótipo Do que eu vou começar a fazer Porquê que queres que eu vejo um protótipo? Isso é o mesmo que queres-me fazer um bico e depois dizes assim É pá não sei que eu não te preocupes que eu à quinta-feira choco melhor Foda-se então pera aí caralho Espero que gostes em continuação de um bom trabalho What the fuck meu? Então mas que merda é esta? Como é que vocês não conseguem fazer uma puta de um vídeo em condições? E depois mostram um vídeo em condições? Eu acho que isto é exatamente ao contrário mano Não é? Tipo supostamente vocês não querem ter visibilidade Antes de terem as coisas boas não é? Isto é como há streams Aí ó Zor não sei o quê Vou começar a streamar Olha partilha aí para o pessoal dar uns follows Não! Primeiro deves aprender a streamar Estar à vontade a streamar Gostar de streamar Estar habituado a streamar E depois é que queres publicidade Porque senão as pessoas vão lá Tu ainda não tens o teu projeto minimamente estabilizado Só estás a fazer merda porque estás a aprender É normal As pessoas chegam lá Abrem e deixam mongloides do caralho E aí ganda merda E depois vão-se embora E ficas todo fodido sozinho E depois nunca mais lá voltam né? Estás a ver se o outro Estás a usar pelo quê? É diabo Eu já nem sequer estou a ouvir Eu já disse ao homem para ir ao Google Eu estava a dizer ao homem para ir ao Google Mas pronto Não sei se ouviste o que é que ela disse Boa sorte Diz o Chico Boas lendas, tudo bem Queria uma ajuda tua Parque, quem é que me está a mandar mensagens? Paco Ah, mandaram-me um e-mail Ok Diz o Chico Grande Chicão Boas nena, tudo bem Queria uma ajuda tua Tenho um mousepad SteelSeries Que esse é K para XXL Mas tens um problema Tens um problema Tens um mousepad SteelSeries Que esse é K para XXL Que é péssimo Se uso o tapete mais para cima Não consigo fazer spray Que isto ainda é melhor que o macarrão Caralho Isto ainda vai ficar melhor que o macarrão Espera aí que isto está cada vez pior Espera aí, espera aí Ai Se uso o tapete mais para cima Não consigo fazer spray Uso mais para baixo Já consigo fazer spray Mas não tenho movimentação O que é que dizes? Help Ai É muito difícil Tu conseguires oferecer a alguém Do conteúdo desta stream Melhor do que Rapture, Turambaro e o Counter Strike fazem mano Portanto, boa sorte para ti mano E espero que agora compreendas a cena Ok?